a declaração do Soares às vésperas do Clássico Grenal, um recado pro Grêmio uma mensagem pro Inter se preocupar, e qual é o ataque do Grêmio, tá confirmado o Renato já sabe qual ataque vai ser escalado às oito horas da noite no Clássico Grenal na Arena a partir de agora eu conto tudo pra vocês ó, dá like no canal compartilha, mas principalmente like, like, like não sou muito de pedir, porque eu esqueço cara, mas dá like que é muito importante pro vídeo ficar ainda mais relevante, obrigado pra tua companhia vamos juntos, direto ao ponto, sem enrolação, você sabe que aqui a gente vai direto ao ponto, vamos lá, Revista Placar, eu sou do tempo que eu ia na banca e comprava a Revista Placar hoje a revista é eletrônica tá no site, né, se adaptou aos novos tempos, e que bom que a Revista Placar ainda resiste também, é relevante, tá lá, o Soares deu uma entrevista pra Revista Placar alguns dias atrás, ela foi publicada, obviamente num momento muito propício né, que tá todo mundo consumindo notícias do Grêmio né, antes de um clássico Grenal e por si só, né, o Soares já chama atenção olha a declaração do Soares algo que eu já tinha falado neste canal aqui se você é fã de carteirinha, é membro você vai lembrar olha que legal, vou ler aqui pra vocês tá, não sei se vocês vão conseguir ler mas eu vou conseguir ler pra vocês Soares pra Revista Placar os clássicos tem que ser assim pra mim, um espetáculo uma boa partida com gols que não haja problema que não tenha incidentes fora de campo por isso, dentro temos que ser exemplos boa, Soares e que possamos desfrutar porque é uma partida em que milhões de pessoas vão ver um grande jogo disse, para depois lançar uma bem-humorada provocação já joguei muitos clássicos e que fiquem tranquilos os torcedores do Grêmio porque em todos os clássicos que joguei em todos fiz gols é uma responsabilidade que preciso assumir aqui também, falou Soares já joguei muitos clássicos e que fiquem tranquilos os torcedores do Grêmio porque em todos os clássicos que joguei em todos eu fiz gols ó, e de fato a revista aqui confirma a Ortiler deixou sua marca em todos os duelos mais tensos da sua carreira como Nacional e Penharol aliás, na última passagem do Soares pelo Nacional ele fez um golaço em Ajax e PSV da Holanda em Liverpool contra Everton ou Manchester United Barcelona e Real Madrid ou Atlético de Madrid e aliás, eu tenho os números aqui do Soares contra o Real Madrid jogando com o Barcelona ou pelo Atlético de Madrid mas mais ainda pelo Barcelona no total o Soares enfrentou o Real Madrid 18 vezes 18 jogos ele fez 12 gols no Real Madrid 18 jogos 12 gols cara, é muito gol o Real Madrid é um time muito poderoso assim como é o Barcelona o time que ele jogava mas que ele tem que dividir dividir a atenção com o Messi com o Neymar ele fez 12 gols num clássico contra o Real Madrid ele fez 3 3 numa partida só e lembrando o Soares tá lá colocou as metas que ele tem pra 2023 se ele chegar a 15 gols ele ganha um percentual um valor a mais se ele chegar a 20 chegar a 30 gols também quais gols que contam ele diz não, o Campeonato Gaúcho não vai contar porque é uma obrigação mas Clássico Grenal conta sim porque é difícil ele sabe que é difícil além de contar a Copa do Brasil o Campeonato Brasileiro então se o Soares fizer um gol no Clássico Grenal começa a contar pra ele esse número que lá no final da temporada ele vai pegar o caderninho dele de gols que nem tinha o Pedro Rocha e vai falar ó, fiz 20 gols fiz 30 gols a minha bonificação pra isso é quanto? ah tá, é isso aqui entendeu? então é isso Soares tem tudo pra ser um homem Grenal porque ele já foi um homem de clássico na Holanda na Inglaterra e na Espanha contra o Real Madrid ele fez 18 jogos e 12 gols sendo que num clássico fez 3 gente vamos agora pro ataque do Grêmio que isso é muito importante parabéns pra revista Placar que fez essa entrevista com o Soares recomendo a leitura coloca lá no qual é o site até pra dar direitinho aqui ó é placar.abril.com.br a edição de março tem o Soares como destaque o ataque do Grêmio pra enfrentar o Internacional neste domingo o ataque do Grêmio eu vou dar aqui com os meus patrocinadores DPT escola italiana de pizzaria rodízio no litoral na Serra Gaúcha em várias cidades do estado com teleentrega escola italiana arquiteto Anderson Alves com grandes empreendimentos hein pra fazer grandes casas grandes reformas quer fazer tua cozinha? fala com ele também de grandes obras a pequenas obras e laboratório do pé 40% de desconto na avaliação se falar que viu meu conteúdo o conteúdo do Careca de Saber do Leonardo Miller vários atletas da dupla Grenal jogam com a palmilha exatamente é importante pra não ter dor gente ataque do Grêmio o Renato foi claro na coletiva e a gente vai ouvindo algumas pessoas nos bastidores e chega a conclusão né ataque do Grêmio pra começar o clássico Grenal vai ter vai ter Cristaldo Vina e Soares Ferreirinha ainda é um jogador de segundo tempo neste momento que ele tá voltando a ter ritmo de jogo ficou quase um mês parado e o Renato também entende o Vina ganhou oportunidade falava isso aqui no vídeo anterior o Vina foi bem na oportunidade que eu dei e ele correspondeu por que que eu vou tirar? foi exatamente isso que o Renato falou sobre o Adriel por que que eu vou tirar o Adriel se ele foi bem nas oportunidades que eu dei? então é isso o ataque do Grêmio com o Vina Ferreira não começa o clássico Ferreira começa no banco de reservas Renato já deixou nas entrelinhas claro isso e colhendo algumas informações de bastidores também o Ferreira é um jogador que se tornou fundamental pro Grêmio mudar o jogo nesse esquema tático com toque de bola com posse de bola se a coisa não andar coloca o Ferreira no segundo tempo pra avançar quebrar linhas quebrar retranca lembra que o Renato fazia isso muito com Everton Cebolinha lembra aquele gol contra o Pachuca no Mundial de Clubs o Everton Cebolinha tinha essa função principalmente na Copa do Brasil de 2016 e também na temporada de 2017 ser o jogador de segundo tempo o Renato neste momento vai usar o Ferreira assim como jogador de segundo tempo começa Vina Cristal de Soares gente obrigado pela companhia valeu mesmo Soares muito boa entrevista legal ele disse fiquem tranquilos porque eu já marquei gols em todos os clássicos que disputei e é verdade só contra o Real Madrid tô careca de saber que foram 12 gols dá like no vídeo compartilha vamos junto obrigado te inscreva no canal que é super importante também e dá like obrigado valeu pensando aqui com os neurônios amanhã dia 3 de março sexta-feira tem coletiva do Renato perto da hora do almoço vai ter live aqui almoça comigo valeu bora tchau